A fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis devem voltar a funcionar nas rodovias federais até o próximo dia 25. Na última quarta-feira, a Primeira Vara Federal de Brasília atendeu a um pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal e deu um prazo de 72 horas para restabelecer os mais de 600 aparelhos nas rodovias federais. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro recorreu por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, e a Justiça Federal em Brasília estipulou um prazo maior de 10 dias para o restabelecimento dos equipamentos. Para este especialista em trânsito, o prazo foi ampliado principalmente por conta da multa diária de R$ 50 mil, em caso de descumprimento da decisão, já que a Polícia Rodoviária Federal havia argumentado que a recolocação dos equipamentos é uma providência complexa do ponto de vista logístico, contratual e administrativo, que não poderia ser concluída em 72 horas. O comportamento do condutor transitando nas rodovias, a falta de sinalização também que colabora para que o condutor passe para o desapercebido e exceda os limites de velocidade para aquele determinado trecho e vim a ter a reincidência de acidentes. Só para ter a ideia, em Santa Catarina, em 2011, tiveram quase 5 mil acidentes nas rodovias. Então, comparado com esse período em que foi retirada as lombadas, o número aumentou em 21% desses acidentes comparados com 2011. Então, está mais comprovado que a ausência desses equipamentos em alguns trechos evidentemente favorecem esses acidentes e acidentes com óbito. A comunidade na zona rural de Caruaru fez vários protestos desde que os equipamentos foram retirados no mês de agosto por decisão do governo federal, ao perceberem o aumento no número de acidentes na localidade. Complicou e muito, por conta que era melhor que as lombadas, né? A gente tem dificuldade para atravessar aí com as crianças. A gente sempre precisa estar atravessando para ir para postos de saúde, mercado, para levar as crianças para os colégios. Aí, uma, sempre eles param, uma mão para, a outra já não para. Aí, está tendo vários acidentes, como sempre teve. Antes de ter a lombada, tinha diminuído. A gente se encontra aqui no estado crítico, porque idosos, foi estar aqui no seu, aqui ao lado da gente, para passar aqui não tem condição. Crianças para o colégio, piorou. Não tem jeito de você passar aqui. É horas e horas esperando as crianças para passar, a mãe levar. Quando vai buscar, junto ao mutirão de mães, vai para o outro lado para buscar, para trazer as crianças. Muito perigoso aqui. Com o radar não, diminuía. Estamos esperançosos aí que chegue o mais rápido possível aí, que isso se resolva, porque a quantidade de acidentes que tem acontecido aqui é grande e a gente está nessa situação. Até a gente mais nova, para atravessar, temos dificuldades para atravessar. Em frente ao terminal rodoviário de Caruaru, onde o fluxo de pedestres é intenso, as colisões de veículos são constantes. Este motorista de lotação presenciou uma colisão agora de manhã, após uma freada repentina. Tem que ter a lombada, tem que ter a lombada, porque tem cara que vem lá de cima, descendo do César para cá, e quando vem aí não consegue frear, né? Vai maneirando os outros, não maneira, aí bate um atrás do outro. É direto acidente aqui. É melhor com a lombada. A população acho que se recorda, no dia que foi retirada essa lombada aqui, no dia seguinte teve um acidente com vítima fatal. Então, o condutor ainda não tem a educação para respeitar limites de velocidade como deveria ter. Nós, condutores, nós deixamos de ter a cautela e o cuidado preventivo para evitar isso. E aí Então, o condutor ainda não tem a educação para evitar isso.